Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre a relação entre uma nutrição adequada e a saúde do organismo. Uma faculdade privada de São José dos Campos está oferecendo atendimento nutricional gratuito à população acima de 3 anos de idade. O objetivo do projeto é promover qualidade de vida por meio da boa alimentação. E aí, ficou interessado no assunto? Então acompanhe o nosso programa para entender melhor um pouco mais sobre como tudo isso funciona. Com a palavra, Caroline Honorato. O que é a nutrição do corpo? A nutrição do corpo, para o corpo se desenvolver, crescer, manter as funções do dia a dia, ele precisa estar nutrido. E esse corpo vai estar nutrido com carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Esses nutrientes que eu citei, eles vão ser adquiridos através da alimentação. É importante também destacar aqui que para conseguir esses nutrientes de forma equilibrada, essa alimentação, ela precisa ser feita com base em alimentos in natura, que são aqueles alimentos que não passaram por nenhum processamento para chegar até o supermercado. Então a gente pode citar as frutas, legumes, verduras, tubérculos e também os alimentos minimamente processados, que são aqueles que passaram por pequenos processamentos só para chegar até o supermercado. Então, por exemplo, o arroz que passou só pela limpeza, o empacotamento, o feijão também ou a carne, que passou pelo corte, pelo congelamento. Esses alimentos que não tiveram ingredientes adicionados, que são puramente do jeito que a natureza trouxe, eles devem ser a base da alimentação para que o corpo seja nutrido de forma equilibrada. Qual a importância da nutrição adequada para o organismo? Uma nutrição adequada, ela vai fazer com que as engrenagens do nosso corpo funcionem adequadamente. Então, por exemplo, só tem como a gente tem um estado nutricional adequado se houver uma nutrição adequada. E como benefício, a gente pode citar o fortalecimento do sistema imune, por exemplo. Então, uma nutrição adequada vai fazer com que o nosso corpo esteja mais apto, mais preparado para combater uma infecção que venha a acontecer. Uma nutrição inadequada pode trazer que tipos de problemas à saúde? Bom, uma nutrição inadequada, antes de eu falar sobre isso, acho que vale a pena citar a transição nutricional. Décadas atrás, a população, as pessoas, se alimentavam principalmente de alimentos básicos, que são aqueles alimentos que eu citei um pouquinho antes. E com o passar do tempo, com a industrialização, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, com a correria do dia a dia, as pessoas passaram a consumir cada vez mais alimentos prontos, alimentos de pacote. E esses alimentos, eles têm um problema. A maioria deles são ricos em sódio, são ricos em açúcar, são ricos em gordura, que são os chamados alimentos processados e ultraprocessados. Além disso, esses alimentos, eles vêm em pacote, né? Então, esses pacotes são grandes, favorecem que a pessoa consuma grandes quantidades desses alimentos. Eles são muito fáceis de consumir, muitos deles já vêm prontos para o consumo, o que também favorece o consumo de grandes quantidades. E aí, a gente tem um problema, que é o excesso do consumo desses ingredientes e desses alimentos, que vai impactar negativamente na saúde. Então, a gente tem como consequência dessa nutrição inadequada a obesidade. Outra consequência que a gente pode citar também são as doenças crônicas não transmissíveis. Como exemplo, a gente tem as doenças do aparelho circulatório, diabetes tipo 2, câncer. Uma nutrição correta, ela vai trazer um crescimento e um desenvolvimento saudável de acordo com a idade dessa pessoa, dessa criança. Um envelhecimento saudável, um aprendizado com mais eficiência, melhores noites de sono, mais qualidade de vida para os indivíduos. A gente pode citar também melhora no cabelo, na pele, nas unhas, mais autoestima. No caso de praticantes de atividade física, melhor performance nesse esporte praticado. E aí, entendeu melhor sobre a importância de uma boa alimentação? Daqui a pouco a gente te explica ainda melhor sobre esse assunto. A gente vai para um breve intervalo e já volta. E nós voltamos com a palavra de hoje. O tema é alimentação saudável. Quem vai apresentar melhor esse assunto para a gente é a Caroline Honorato. Qual é o objetivo do atendimento nutricional gratuito à população? O objetivo desse atendimento é promover a saúde para a população. Quais pessoas podem participar do atendimento nutricional gratuito? Todas as pessoas, tá? Crianças a partir de um ano, adultos, idosos, adolescentes, gestantes. Todo mundo pode participar. Como funciona o atendimento nutricional? Então, primeiro é feito o agendamento dessa consulta. E aí, o paciente chega e é recepcionado pelo estagiário. Então, a gente tem estagiários do sétimo e do oitavo semestre, que é o último ano do curso de nutrição. Então, esse estagiário, ele vai fazer uma anamnese com esse paciente. O que é essa anamnese? É uma entrevista onde o paciente vai contar todos os detalhes da sua vida no que diz respeito à saúde e à alimentação. Então, vai contar seus hábitos alimentares, vai contar seu histórico de alguma doença, hábito intestinal, vai dizer tudo isso para o estagiário. O estagiário vai coletar todas essas informações e depois vai levar o paciente para fazer avaliação nutricional. Na avaliação nutricional, esse paciente, ele é pesado, ele é medido, são feitas também aferições de pregas cutâneas, circunferências, tudo isso vai embasar o diagnóstico nutricional desse paciente. E então, é agendado um retorno para sete dias após essa consulta. Quando o paciente volta para a consulta, ele vai receber um plano alimentar completamente personalizado de acordo com o objetivo dele, com o estado nutricional dele, com as preferências alimentares dele. Então, tudo personalizado para esse paciente. E depois, é feito o acompanhamento através de retornos quinzenais. E agora, a gente vai para um pequeno intervalo e já volta com a palavra de hoje. Nós voltamos a apresentar o nosso programa. O tema de hoje é a boa alimentação, com a palavra Carolina e o Norato. Qual é a previsão de atendimento para 2021? A gente pensa em atender 500 pacientes. Os atendimentos nutricionais são feitos por quais profissionais? O atendimento é feito pelo estagiário e a todo momento, esse estagiário, ele é supervisionado por nutricionistas experientes. Então, tanto no momento da consulta, da avaliação nutricional, quanto no momento da elaboração do plano alimentar, O estagiário, ele está sendo monitorado por nutricionistas já formadas, pós-graduadas e experientes. Como é possível se inscrever para ter acesso aos atendimentos nutricionais gratuitos? Então, é só vocês mandarem um e-mail para o nutri.ayanguera.sjc.gmail.com Falando que você gostaria de agendar um atendimento nutricional. Menciona também seu nome, seu telefone e sua idade. E aí a gente vai entrar em contato para agendar essa consulta. Outra forma também é entrar em contato através do WhatsApp da clínica. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.